Queridos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para deixar uma palavra de Deus para o teu coração, deixar em Salmos 91,7 do teu lado, 10 mil a tua direita, mas tu não serás atingido, creia tu somente que você vai ser atingido, o Senhor está guiando teus passos, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, está com você, mil pode cair ao teu lado, 10 mil a tua direita, mas você sabe que você vai estar firme, porque o Senhor está te ajudando e você vai vencer, você já está firmado na rocha, porque muitas vezes o inimigo é astuto, o inimigo ele quer destruir, mas a palavra do Senhor diz mil pode cair ao teu lado, 10 mil a tua direita, mas o Senhor está livrando e protegendo você, Deus abençoe, receba essa palavra para o amor e glória no nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Obrigado. 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 Obrigado.